Hoje tem um jogo super importante aí que pode definir o Bahia na Libertadores de 2025 e também o Corinthians. Se o Corinthians vencer, ele praticamente sela a vaga na Libertadores do ano que vem, assim como o Bahia. Então ambos precisam vencer para garantir de vez essa vaga muito esperada e muito cobiçada. É um jogo duríssimo para o Bahia que não vem de bons resultados nos últimos jogos. Confira o debate, créditos ao EsporteTV, bora para o vídeo. Ou seja, começar a Libertadores na fase mata-mata, chegar à fase de grupos e quem sabe ganhar a competição. Corinthians e Bahia se enfrentam hoje. Vamos lembrar como é que foi na ida? Assim, os dois times estão empatados em 50 pontos e podendo garantir já nessa rodada, dependendo do que fizerem hoje o Cruzeiro amanhã, matematicamente já a vaga na Libertadores do ano que vem. Foi um jogo válido pela 18ª rodada. Na época, o Corinthians não tinha nenhuma vitória como visitante no campeonato. Foi ter só nessa partida, penúltima do primeiro turno, vitória de 1 a 0. E era já um sinal, assim, de que dava para reagir. De que o time que estava na 17ª posição, o Bahia era o 5º colocado, veja o Fonte Nova. O Bahia era o 5º colocado, se discutia se o Bahia poderia brigar pelo título. O Corinthians era o 17º. E esse jogo era o 2º do Ramon Dias. Era a estreia do André Ramalho, que hoje é titular da defesa corintiana. E o Corinthians trazia 3 pontos preciosos da Fonte Nova. Eu vou mostrar na sequência como o Corinthians foi se transformando ao longo da temporada. O Corinthians faz aquela limpeza no seu elenco, assim, né? Manda embora jogadores como o Juliano, o Renato Augusto, o Gil. E começa o ano com o Mano Menezes com a seguinte formação. Era o time base do Mano. Cássio, Fagner, Caetano, Félix Torres e Palácios. Ranieri, Fausto Vera, Maicon, Matias Rojas. Matias não está mais aí, já foi embora. Caetano praticamente não jogou depois com os outros treinadores. Yuri Alberto e Wesley. Esse era o time do Mano Menezes, que iniciava a competição e não conseguiu se classificar. Depois com o Antônio Oliveira, nem para a fase mata-mata do Paulista. Aí vem o Antônio Oliveira. O Corinthians tinha a seguinte formação, usou como base o empate com o Atlético-Guaniense. O goleiro já era o Carlos Miguel. Cássio vai embora para o Cruzeiro. Aí ele já tinha o Mateuzinho. Gustavo Henrique e Cacá eram os zagueiros. Hugo, lateral esquerdo. Ranieri, Coronado, Bruno Bidon. O Garro não joga com o Mano, tá? Ele vai estrear só com o Antônio Oliveira. Garro, Yuri Alberto e Wesley. E até esse momento, o Corinthians tinha uma jogada. Bola no Wesley. Para ver o que acontece, né? Bola no Wesley. O Wesley foi vendido. O Ramon chega e o time... Olha como é um time completamente de outro patamar hoje. O Hugo. Até acho que no gol, o patamar sempre foi alto, apesar da péssima fase do Carlos, né? Mas aí o Mateuzinho. O André Ramalho, para mim, é o melhor zagueiro mesmo. Lembrando que o Mateuzinho do Antônio Oliveira era um, hoje é outro. Perfeito. Outro jogador. Até porque o time é outro também. Eu acho que o André Ramalho é de fato o melhor zagueiro. Concordo. Vai brigar pela seleção do campeonato. Vai ser uma boa discussão. O André Ramalho? Tu acha? Você acha? Não, também não acho que é para tanto, não. Não, acho que não. Acho que é para tanto, não. E Barbosa. Não, aí acho que não é para tanto, não. Gustavo Henrique. Aliás, assim, eles se entenderam como duplo, né? Porque o Ramon chegou a usar três zagueiros várias vezes. E o Bidu, que ganhou a posição com o Ramon. Aí Ranieri, mas aí pode ser Charles, né? Aí muda bastante. Martínez. Martínez, exatamente. Breno Bidon, a gente está usando como base o time do Criciúma, mas essa posição ali... Essa, para mim, é a maior escalação do Corinthians. Com o Ranieri? Com o Ranieri. O Ranieri é mais jogador do que o Martínez. Eu também acho que o tratamento da bola com o Ranieri até... O Ranieri marca, mas inicia a jogada melhor do que o Martínez. Breno Bidon. Que jogador o Breno Bidon, né? Também. Que no começo perde a posição com o Ramon e retoma. Aí o Carrilho, que chega para ser titular. O Bidon, o Ramon demorou para acordar, né? Eu também acho. Garro. E aí, cara, dupla de ataque, que, impulsionada pelo melhor momento do time, faz toda a diferença hoje que é Memphis e o Uri Alberto, né? É. A principal diferença é o Uri Alberto e o Uri Alberto, né? Veja que... São dois jogadores muito diferentes. Sim, verdade. Sim, sim. Até o Uri Alberto chegou a perder a posição para o Pedro Raul, gente. De tão medonha que era a fase dele. Sim, e foi discutido também se o Pedro Raul e o Uri Alberto poderiam jogar juntos, né? Exato. Dois no ataque ali, né? Exato. Como o Memphis potencializou muito o Uri Alberto. Mas eu acho que o esquema do Otávio foi o Ramon. Sem falar das opções de banco. Sem falar das opções de banco que hoje o Ramon tem. Talismagno para o ataque. Já falamos aqui dos volantes. Coronado. Coronado. Coronado já estava antes. Mas sem falar das opções de banco que o Ramon tem. Coronado já estava antes. Já jogou com o Mano. É que o Corinthians tem na impressionante janela dele. E a dívida? A dívida explodiu. O ano começa com uma dívida de 1 bilhão e 900 mil. E hoje a dívida já está em 2 bilhões e 400 milhões de reais. A dívida explode. O corintiano vai falar, poxa, mas então ia cair para a Série B? É melhor ficar endividado. O corintiano vai afirmar. A grande questão é isso no longo prazo, né? Porque está virando uma bola de neve. O próximo paga, o próximo presidente paga. É assim que acontece. Mas, tecnicamente, esse time que custa cerca de 25 milhões de reais por mês e que fez a dívida corintiana, entre outros fatores, explodir, é um time hoje muito competitivo. É um time que, por exemplo, se começa a Libertadores esse time, eu falo, cara, tem chance tranquilamente de brigar em mata-mata. Tem. O Ramon citou rapidinho, não sei se ele quer concluir sobre isso, a questão do esquema tático que eu acho que é fundamental para o Yuri Alberto, né? O Yuri começa o ano jogando como ou centroavante, né? De um sistema com três homens na frente, Wesley pela esquerda. Pelo lado direito variava muito, cada hora jogava um jogador. E geralmente o Yuri, né? Esse é o pior. Exatamente por isso. Por quê? Porque ele não é esse jogador. Exato. Você jogar ele dessa forma, a não ser que você marque atrás, atrai o adversário o tempo inteiro e joga em contra-golpe, aí você vai ter o melhor do Yuri. Mas se você não quiser jogar com essa formatação, ou não for possível, como não é na maioria dos jogos, o Corinthians é um time grande, dentro de casa os adversários vão encarar o Corinthians, na maioria das vezes ficam mais fechados. Então você precisa ter o melhor aproveitamento desses jogadores. E o melhor aproveitamento do Yuri é atuando como dupla de ataque, porque ele não tem uma referência de um único espaço no ataque. Ele vai poder se mexer, se movimentar. Diagonal para o lado, diagonal do lado para dentro, troca de lado com outro atacante, recua para jogar, dá profundidade quando o outro recua. Essa liberdade, principalmente ao lado do Memphis, que é um jogador muito inteligente e muito técnico também, é para acertar as conexões com o Yuri, fizeram com que o Yuri crescesse na temporada. Ele nunca foi um péssimo jogador, acho que quem trata o futebol com seriedade, com respeito aos jogadores, sempre se posicionou dessa forma. Ele vivia uma má fase dele, técnica, e também ele tinha problemas de adaptação àquilo que era o time como um todo, àquilo que era a função do time. Mas não resta dúvida que é muito surpreendente essa fase dele. A gente separou todos os gols do Yuri no Campeonato Brasileiro. Já já te peço uma análise sobre isso. A gente vai agora a Salvador. Já já retomamos o assunto alvinegro. Agora a gente vai falar do Bahia, que vem derrapando, não é de hoje, no Campeonato Brasileiro. Renan Pinheiro, direto de Salvador, faz uma análise. Dessa equipe do Rogério Senne. E mais, projeta como ela pode jogar hoje à noite contra o Corinthians em Itaquera. Bem-vindo à seleção, meu caro. Olá, Rizek. Abraço para você, satisfação estar participando mais uma vez aqui. Grande abraço aí a toda a bancada, a quem está acompanhando o Sport TV em todo o Brasil. Vocês estavam rodando aí imagens do primeiro confronto entre Bahia e Corinthians. Eu lembro bem desse jogo, porque a atmosfera habitual da Arena Fonte Nova, de muita pressão, animação da torcida, né? Mas pressão sobre o adversário. E o Bahia acabou tropeçando diante do Corinthians. Mais de 48 mil pessoas. E o Bahia ali sofria a segunda derrota na Arena Fonte Nova, já preocupando alguns torcedores. O Corinthians vinha mal na competição. E como você bem falou aí, Rizek, o Bahia vem derrapando no campeonato. Tinha uma sequência muito negativa. Sete partidas sem ganhar. Uma sequência incômoda. A pior sequência de Rogério Senne à frente do Tricolor. Mas conseguiu aí superar o Cuiabá numa partida, inclusive, que não agradou o treinador. Lembrando que o Bahia enfrenta hoje o Corinthians, podendo conseguir matematicamente a vaga na Libertadores. Isso não acontece há 35 anos. Há uma expectativa muito grande da torcida para que o Tricolor volte a disputar essa competição internacional. É, inclusive, o objetivo para essa temporada. Mas, resgatando aí esse jogo contra o Cuiabá, o Tricolor conseguiu acabar com a sequência negativa. Mas o técnico Rogério Senne criticou demais a atuação da equipe. Achou que faltou competitividade. Em alguns duelos físicos, inclusive, o Bahia perdia a bola. E lembremos aqui que o Cuiabá já está rebaixado, com salários atrasados. E essa foi a grande queixa, inclusive, do torcedor. No entanto, o resultado veio. O resultado veio. O Bahia vai mais leve para enfrentar, com certeza, a equipe do Corinthians. E, em relação à última partida, o técnico Rogério Senne tem a possibilidade de manter, Rizek, a escalação. Inclusive, com Ademir e também o Lúcio Rodrigues da frente. Esse é um ataque novo, digamos assim. O Bahia aqui já teve o Everaldo jogando ali, o Tassiano. Mas, hoje, Ademir e Lúcio Rodrigues são os caras da frente Tricolor. E olho no Lúcio, porque ele está se sentindo cada vez mais à vontade com a camisa do Bahia. São seis gols, já com a camisa Tricolor. O último gol, inclusive, na vitória, para cima do Cuiabá. Uma jogada individual que garantiu aí os três pontos para o Tricolor. Lembro também que essa é a maior contratação do futebol nordestino. O Lúcio Rodrigues, que custou mais de R$ 65 milhões, jogador de 21 anos, uruguaio. Então, a impressão que a gente tem é que o Bahia está mais aliviado, já consegue respirar um pouco mais, que a pressão era muito grande para cima do Rogério Senne. A galera que fica ali no banco de reservas percebia claramente a insatisfação do torcedor. Ele ouviu um bocado na Arena Fonte Nova e conseguiu aí esse resultado. Eu imagino que é um Bahia muito mais leve, Rizek, para esse jogo contra o Corinthians. E, como eu disse, uma marca aí que o Bahia pode alcançar, voltar a disputar uma Libertadores da América. Agora, Renan, o Bahia tem dois campeonatos. Um deles é tentar a vaga na Libertadores e o outro é o campeonato regional, que já foi decidido pelo Vitória. Vitória é o campeão estadual, mas ele segue ao longo de toda a temporada. A gente mostrou ali o que é o ano do Bahia. Não conseguiu chegar na final da Copa do Nordeste. Perdeu o estadual para o Vitória. Quando começa a temporada, a gente olha para a Bahia e para a Vitória e fala assim, cara, o Bahia vai brigar por Libertadores, pelo menos, e o Vitória vai brigar apenas por permanência. Aí vai acontecendo o ano e a gente tem, nesse momento, a possibilidade de o Vitória terminar, inclusive, à frente do Bahia. O Vitória tem chances matemáticas de jogar a Libertadores. É muito difícil. Mas só o fato de o Vitória chegar a duas rodadas, já salvo do rebaixamento, com chance de ultrapassar o Bahia, eu acho que isso deve estar sendo um assunto muito local, né? Qual dos times tem a melhor temporada? Eu sei que a gente precisa esperar acabar o Campeonato Brasileiro, mas eu imagino que vocês já estejam debatendo muito isso aí, hein? É, essa é uma temática que, com certeza, está na agenda, né? Porque o Vitória conseguiu uma arrancada espetacular. E isso, claro, se deve ao trabalho do Carpini, que chegou até desacreditado, né? Como uma aposta ali, mas ele conseguiu implementar o trabalho dele e resgatou o brilho dessa equipe. E como ele já falou, inclusive, em entrevista coletiva, talvez não seja, com certeza, não é o melhor time do campeonato. Ele falou assim, mas é o time que mais é valente, que briga, que tem gana. E a gente percebe, sim, que esse ponto de virada acontece aí. E coincide também, Rizé, com o bom momento dos protagonistas da equipe, né? Que estão sabendo decidir, sendo assertivos. Cito aqui o Alejandro. O Alejandro que chegou a ficar três meses sem marcar. Teve um problema pessoal, na verdade, um problema de saúde da filha. Acabou desestabilizando o jogador, mas ele voltou muito bem. Já vive a temporada mais artilheira da carreira, 19 gols. Tem 13 gols no campeonato. Divide a artilharia, inclusive, com o Yuri Alberto. Ele tem 13 gols. Há um desejo grande, inclusive, do Vitória ter o jogador, mas aí a negociação, as tratativas vão ter que acontecer. Mas, de fato, essa é uma discussão. Afinal de contas, quem faz a melhor temporada? Pelos resultados, obviamente, o Vitória conquistou o campeonato estadual sob maior rival. Isso pesa bastante. E essa arrancada espetacular. O Vitória com uma possibilidade pequena de vaga na pré-libertadores, mas essa possibilidade existe. E foi manchete também em vários telejornais, em vários jornais impressos. A turma da rádio também falou bastante. Aquele percentual pequeno, 2% de o Vitória conseguir um acesso para a Série B. E o Vitória conseguiu num cenário mais difícil. Então, o que a gente nota é isso. É um torcedor que acredita muito, embora a possibilidade de uma vaga na pré-libertadores seja muito pequena. Mas a Sul-Americana, os matemáticos falam em 96%. Então, é uma discussão para se ter. A gente vem debatendo, sim. O Bahia, depois dessa sequência muito negativa, acabou declinando nessa percepção de temporada do tricolor. Se eles forem juntos para a Sul-Americana, o Vitória já vai poder dizer que teve um ano muito melhor que o do rival pela expectativa que se criou para ambos. Renan, grande abraço para você e até a próxima. O time do Bahia vive uma semana decisiva.